E aí Ah Não, não, não Aí, eu bravo, hein Bora que a vida tá passando aqui, né Bora, não, pico Companheira de pesca, ó É, nós Deixa na mão, não É melhor que cama isso aqui, pico Tá uma delícia, olha Fica no visual aí, família, se inscreve Começar já, família Mais de setenta jet Maior encontro Do mini Pantanal Tira o boné Olha o jet que tá sendo guinchado aí, ó Dois, hein Logo dois Tá aparecendo o mar aqui, rapaz, olha As frutas aí, ó Tem um cromado, ó Ô, Leandro E aí, Leandro Eita Água boa, hein, Jorge Água boa, hein Bem vindo A mais um vídeo aqui no canal do Inácio Pesca Aventura Hoje vai ter um evento aqui no Mini Pantanal Aqui nós estamos aqui em Paulínia Vai ter um evento aqui hoje e nós vamos mostrar pra vocês aí Fica no visual aí, ó Vamos mostrar uma Uma beleza aqui pra vocês, ó Olha aí, ó Chama, filha, chama Olha aí, família Arara bonita Pronto E aí, Sérgio Bom dia, irmão É nóis É nóis É nóis hoje É o encontro hoje Encontro aí de... Primeiro, né? Primeiro encontro náutico, né? Primeiro encontro náutico É isso aí, ó Show de bola, família Olha aí A bicha é foda, velho Ela quer arrancar até o cromado, ó Olha Vai, Leandro Hã? Hã? Ela tá cagando em mim aqui, cara Ela tá na onde? Tá na agropó, Jô? Tá Ela tá aqui no celular Não, mas ela tá pegando na agropó ou não? Não, não Tá no pino Quer arrancar o pino Do boné Aí, família, ó Estamos aqui no mini Pantanal E a arara vem com tudo, filho Ela vem que vem, ó Ai, minha da mãe Olha Não quer soltar, não, Jô Tá no bico? Tá Solta, filha Solta Solta Ela quer arrancar o pino, Leandro Quer arrancar o pino? Deixa ela arrancar o pino, Leandro Solta Deixa, Leandro Aham Vai morder você Aí, família Pega ela aí, Jô Ah, pega ela Pega ela Só tira ela Ai, ai, minha mão Ai, minha mão Tira ela Mordeu minha mão Tira ela aí Mordeu minha mão Sai fora Tira ela Vem, vem, vem Vem, vem aqui, ó Vem, vem Vem, vem aqui com nós Vem, vem aqui com nós Vem que ela picar 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 com o meu dedo, rapaz Olha o Ricardinho Ô, Ricardinho Pega ela aqui, Ricardo Olha aí, coisa linda, família Olha meu óculos Olha meu óculos Olha meu óculos Não, não fica eu não, Vi Fica eu não Pega ela aí, Ricard Pega ela aqui Abaixa Pega ela, Ricard Pega ela Não, pega ela Não, eu não Olha aí, ó Abaixa Faz assim, ó Com tudo, com tudo, Leandro Vai lá, leva ela lá pro cara Ela tem que ir no rolê Vai, Pia Vai, vai Abaixa com tudo Não Abaixa com tudo Não Aí, ó Show de bola E aí, Ricard? E aí, tudo bem? É um like aí, ó Pro canal do Leandro aí, ó Viu? Inácio É, primeiro encontro náutico aqui em Paulina Aqui, o Ricardinho tá com nós aí, ó Show de bola? Show de bola Primeiro encontro? Primeiro encontro aí É isso aí, família Fica no visual aí, ó lá Acabando com o meu pino, ó Sai daí, Pia Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí, Jota Pra parar, pra parar Aham Aham Não É, ela não vai tirar não Ah, caramba Ela não tira não Ela não tira não Tem um pé Tem um pé Não Não Safadinha A facilidade que ela Ela faz, ó Ó No bico isso aí é forte demais, meu É, Liu Tem que ela corta no dedo fora Se eu parar ela quebra tudo Deixa ela Deixa ela pegar essa caixinha Deixa ela pegar a caixinha para ver se vai destruir Final vi Quer comer agopó? É Coisa linda Top Está comendo o pininho do Do boné Dá o pé Aí família estamos aqui no mini Pantanal Olha que chique Top Aqui é top Vem dar o pé para ti Vem aqui Dá o pé É põe o boné na sua mão Aqui Aqui Vem Vem aqui Tira o boné Vem aqui no pé Dá o pé Dá o pé Isso Dá o pé Vixe arregaçou o boné Tira Nossa Põe o boné Põe o boné Dá o pé Olha que chique Olha que chique Põe o boné Top Arrancou o pino Arrancou o pino Olha lá Fica mordendo o pino Fica mordendo o pino Dá o pé Dá o pé Aqui no mini Pantanal Show de bola Arrancou o boné Arrancou o bagulinho Põe no bolso Está aqui Põe no bolso Arrancou o boné Show de bola Arrancou já Arrancou o pininho Cadê Arrancou 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 o pininho Arrancou o pininho E ela não tem que dizer não Está comendo o pino Olha que top É ao vivo Aqui não tem Ela acabou com o pininho Do boné Dá o pé Vem Dá o pé Dá o pé Vem Vem aqui Vem aqui Dá o pé Aí família Está chegando já O jet Já está na água Show de bola O pessoal está chegando devagarzinho Vamos tomar um café aqui da manhã Vou mostrar para vocês aqui Arara ali Vamos mostrar a arara para vocês Essa aí é terrível É a sua essa arara aí? Você mora na onde? Do lado da do Rio Mas tem uma outra também Não tem? A Maria, o casal Ah o casal Esse aqui queimou o rabo hoje Queimou? Queimou? Queimou, estava fazendo café Ele estava puxando de leite milho e mescal Mas eu tirei a garrafa da água Olha lá, toma café ou não? Toma, mas não dou muita coisa Não dou muita coisa diferente Não, João Não, João Ai é bravo, hein? Ah Paulo, olha que você tem que ver o copo Eu vou brigar com você, cara Cara, deixa eu entrar E ela sempre briga aqui, irmão? Fica As duas É o casal A Maria está aqui na chaca em baixo A Maria? Toma o café comigo lá em cima Esse é o macho? Esse é o macho Como chama isso aí? João Esse é o João Olha o João aí, olha João A minha CLV é 145 canilinha dele Ah, você colocou a... É, ela é registrada agora É registrada? Aí sim Tem que ajudar só para preservar O bicho que ele vem muito para cá De medo de bagunçar com ele aqui É, né? Ele vai embora Fica solto, eu nunca aprendi Nunca, nunca me lembro O primeiro Londrina ele sempre jogou Sempre solto Vai e volta Se ninguém mexer, leva comigo lá Ah é? E ela sempre vai lá na sua casa Vai Café da manhã Almoço e janta é comigo Então o reloteio está voando aí Para mostrar para os outros Eita É isso aí, chefe Estamos juntos Bora aí, Ricardinho Tomar um cafezinho ali Está preparado já, filho? Já, né? Esperar o pessoal Vai sair todo mundo junto O pessoal está chegando aí, família Fica no visual aí, hein? Daqui a pouco nós vamos descer para a água Mostrar o café da manhã Mostrar o café da manhã aqui para vocês Aqui, ó Bom dia, chefe Cara, não posso ir sem não Só alegria Olha lá, já está atacando já Fézinho da manhã aí, ó Olha aí que top Nas frutas aí, ó Show de bola Milhantia, abacaxi Pãozinho com mortandela Bolinho 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 E aí, Jó? Vamos fazer um rolê top hoje? Hoje é encontro do jet Jets Jets e lancha Jets e lancha Jets e lancha Aí está de boa, mano Vai, Ricardinho Vai, filho Desce Chama, Ricardo Chama, filho Chama, filho Tá bom aí? Tá bom aí? Tá com dói com a água Com o pé na água, filho? Show de bola Esperando o pessoal chegar aí Com alegria E aí ó, chegando mais uma nave aí ó, é top hein. Pessoal tá tudo no aguarde aí, tá um pouco atrasado, mas daqui a pouco nós já vamos descer aí o rio abaixo. Olha que top esse barquinha, show de bola. Vamos lá, vamos lá. 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 Aí, ó, o pessoal chegando aí, só alegria. Olha que lanchinha top. Novinha. Libera. Olha esse partinho de pesca, que top. Olha. Até o desengagem colocar ali, ó, as varas. Foi de bola. Esse jet é de manobra, fazer manobra. Show de bola. Dois, hein? Logo dois. Top, top. Hoje vai ter umas manobras fantásticas aqui, hein? Ok. Bom dia, patrão. Beleza? Vamos. Aí, ó. Belezinha? Tá com esse aí hoje? Vamos que vamos. Bora que bora. Tá lotado aqui, hein? Bom dia, patrão. Vai ficar no canal com nós, sim. Você tá lá? Aí, ó, os meninos aí. Primeiro encontro hoje, filho? Primeiro. Primeiro encontro. Eu conheço o Wesley há muito tempo, o Davia há muito tempo. Conheço o Wesley há muito tempo. Agora, aí, ficamos sabendo disso aqui, ontem é quatro, cinco horas da tarde. Ah, ontem? Vamos lá ver. Em cima da hora? Não, seja bem-vindo aí. Hoje é top, filho. Vai ver o encontro, velho. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Bora que a vida tá passando, filho. Hã? Bora, vambora, vambora. Vem ter marcha, velho. Ô, filho, olha aqui, ó. Coisa linda, ó. Tá chegando todo mundo, filho. Com nós. Vamos que vamos. Ô, Ricardo, olha o jetinho vermelho lá, ó. É? Você não quis pegar, filho? Hã? Já chamo... Olha o Paulão aí, ó. E aí, Paulão? Belezeira? Solta o vermelho aí na mão dele, filho. É, não quer pegar? Olha o Cavazica aí. Hã? Olha o Cavazaca aí, ó. Solta as tuas aqui, filho. Tá bom, né, João? Olha o que, filho. Olha aí, olha a coisa linda. Você vai ver a hora que nós estiver na água, filho. Hoje tá top aqui, filho. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Vem com nós. Vem que vocês brilham. Vem que vocês brilham. É? O pessoal chegando cada vez mais, ó. Olha que da hora. Top. 45, ó. Hã? Ó, 45 o motorzinho. Top. Aí, pessoal, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Os jets já estão tudo atracados aqui. Daqui a pouco vai começar o evento, ó. Fica no visual aí. Mini Pantanal, ó. Primeiro encontro de jet e lanche. Primeiro encontro, Atena. Olha aí, ó. O pessoal tá chegando devagarzinho aí, ó. Olha os barcos aí, ó. O pessoal tá chegando aí. Devagarzinho o pessoal tá chegando. Aí, a lanchinha já tá aí. Olha o Paulão aí, ó. E aí? E aí, dá um salve aí, Paulão. Beleza? Primeiro encontro. Vai acertar. Primeiro encontro hoje. Pô, primeiro encontro aqui do Mini Pantanal, aqui. Show de bola. Vamos nessa aí. Vamos pra cima. Vem todas elas hoje. Vem todas? Todas. Top, hein? Já tem bastante embarcação já, ó. E aí, fi? Roletar hoje, hein? Bom dia, Paulão. Daqui a pouco começa o evento, hein? Aí, ó. Tá lotado, tá lotado. Tá lotado, tá lotado. O pessoal tá chegando devagarzinho aí. Aí, ó. Família, se inscreve no canal aí, deixa um joinha, compartilha esse vídeo aí, porque é muito importante pra nós, pra quê? Que o YouTube, ele venha subir os nossos vídeos. Estamos começando agora, mas vai ficar bom o negócio, viu? Então, fica no visual aí. Se inscreve no canal, é de graça, não paga nada. E tamo junto. Bora pra cima.